Neste mês, completam-se 100 anos do evento mais marcante do modernismo brasileiro. Em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, a Semana de Arte Moderna trouxe obras e apresentações que rompiam com os padrões artísticos da época, até então muito ligados a movimentos estrangeiros. Para celebrar os 100 anos da Semana de Arte Moderna, criamos essa série com três episódios para entender o que foi o movimento e o que ele representou para o país. Para o nosso primeiro bate-papo sobre a Semana de 22, convidamos o historiador e professor Fábio Monteiro. Olá, Fábio. Muito obrigado pela participação. A satisfação é toda minha. Muito bem. Para a gente começar, em quais contextos históricos surgiu o movimento modernista no Brasil? Bom, como a gente sabe, a Semana de Arte Moderna ocorre, como você disse, em fevereiro de 1922. E é importante destacar que, naquele momento, o Brasil vivia a sua primeira república. Ou seja, nós já tínhamos 30 anos de um regime que, com as suas deficiências, com as suas corrupções eleitorais, as suas fraudes eleitorais, e também com o seu chamado voto de cabresto, com os pactos oligárquicos, também trazia em si um intenso processo de industrialização e de urbanização. Principalmente aqui nas regiões do Sudeste, devido ao histórico da produção de café. Então, é importante levar em consideração que, sim, capitais como Belo Horizonte, São Paulo, Minas Gerais, elas estavam, perdão, Belo Horizonte e São Paulo, elas estavam, sim, sintonizadas com os acontecimentos internacionais. Nós consumíamos muitos filmes, muitos livros, muitos jornais também. Enfim, de fato, nós estávamos, digamos, sintonizados com o que havia de mais moderno em termos de cultura, em escala internacional. Vale lembrar que, apesar dessas colocações, neste ano de 2022, tem sido muito debatido e muito revisitado também essa centralidade de São Paulo e Rio de Janeiro em torno da Semana de Arte Moderna. O que isso significa é que as pesquisadoras estão, hoje em dia, tendo revisitar uma centralidade, destacando possíveis artistas, intelectuais, poetas, literatos e literatas que, em escala nacional, também, de alguma forma, estiveram sintonizados com esse desejo de vanguardista. Sim. Então, é óbvio. Além de São Paulo e Rio de Janeiro, apesar da Semana Ter Acontecido no Teatro Municipal, existiam artistas em todo o país que tinham esse espírito do modernismo. Mas o modernismo já existia quando começou a Semana da Arte Moderna, certo? Como e por que foi organizada a Semana de Arte Moderna? Quais eram os objetivos? Então, na verdade, os artistas e os intelectuais ligados à Semana de Arte Moderna, como nós conhecemos, essa que ocorre, né, na semana de fevereiro, na primeira quinzena, né, de fevereiro de 22, eles eram, em grande parte, jovens, em grande medida ligados às elites econômicas brasileiras, e, em grande medida, também, eles tiveram experiências no estrangeiro. Vale lembrar que, de fato, a Semana de Arte Moderna é Graça Aranha, e Graça Aranha já tinha cerca de anos antes do que a média de idade de Mário de Andrade, Anitta Malfatti, né, o próprio Brecheret, que, na verdade, não era brasileiro, mas, enfim, já estava se abrasileirando, por assim dizer. Então, é assim, o espírito modernista brasileiro, ele vem muito desse desejo de romper, né, com a estética positivista, com uma literatura canônica, com uma literatura que vinha desde o século XIX, elogiando a colonização, elogiando a branquitude, uma literatura e também uma arte plástica, que, sobretudo, valorizava antes, né, os grandes feitos, os feitos heróicos. Só que, curiosamente, é preciso dizer também que o modernismo brasileiro, ele, ao mesmo tempo que ele se propunha como uma invenção, né, como a criação de uma linguagem, a partir do espírito antropofágico, isto é, deglutir e mastigar referências internacionais e também a diversidade cultural e folclórica brasileira, constantemente ele procurou dialogar com o passado em direção ao futuro, dialogando com o passado em direção ao futuro. E por que é muito importante dizer isso? Porque o nosso modernismo brasileiro, ele nunca foi rupturista, ao contrário dos modernismos europeus. Ou seja, para encerrar o raciocínio, e essa comparação é muito bem-vinda, é muito importante, quando você fala de surrealismo, fovismo, expressionismo, dadaísmo, enfim, essas correntes, né, essas estéticas rupturistas, que estavam muito ligadas ao grande desenvolvimento industrial e urbano da Europa, nas duas décadas do século XX, de fato elas queriam romper com a ordem do passado. E estavam, por exemplo, com a psicologia, com a psicanálise, em busca de novas linguagens, de fato. No caso do Brasil, nós nunca fomos tão rupturistas assim. Nós somos inovadores, de fato, mas essas inovações sempre dialogando com o que havia de cotidiano, de cultural, de popular, de folclórico na diversidade brasileira. E como que se deu a divulgação dessa Semana da Arte Moderna? Quais eram os vínculos entre os artistas que estavam lá expondo suas obras, fazendo as apresentações? É, em grande medida eles eram amigos. Ou seja, pode-se dizer que, em grande medida, muitos dos laços afetivos e pessoais é que motivaram a realização da Semana de Arte Moderna. Como eu disse para você, eles eram jovens, eles estavam antenados com a cultura internacional, e contaram com o apoio de intelectuais mais consolidados, como o próprio Graça Aranha, que eu já disse aqui, para poder fazer essa divulgação nos jornais, sobretudo nos jornais. É importante destacar que esse alcance dessa cultura letrada era um alcance bastante reduzido. Isso significa dizer que, quando nós falamos de, efetivamente, as três noites da Semana de Arte Moderna, do Teatro Municipal de São Paulo, é importante registrar que as noites do teatro não estiveram lotadas, as apresentações não eram unânimes, inclusive a presença de um Vila Lobos executando as suas composições bastante sofisticadas para a época, mas sempre descalço, ou então Maguilmar de Novaes também, sempre muito aprumado, ou melhor dizendo, sempre com muito estilo e muita elegância, não causavam consenso. É importante destacar, por exemplo, que essas ideias modernizantes não eram tão bem vistas assim por determinados setores mais tradicionais e conservadores, e não somente da elite paulistana ou então do Sudeste. Um exemplo muito claro disso é a própria postura de Monteiro Lobato. Como a gente sabe, Monteiro Lobato já vinha de longa estrada, não somente no mercado editorial, mas também no mercado artístico, e nós temos como referência o famoso artigo, o Paranoia e Desmistificação, Paranoia e Mistificação, de 1917, no qual ele critica justamente a estética da Anitta Malfatti, a estética da Anitta Malfatti, que dialogava com o fovismo, mas não era somente dela, como também de um de Cavalcante. Então é importante registrar que essa divulgação era uma divulgação em parte restrita, em parte também internacional, em parte consensual, mas em parte também causou bastante vários atritos com o status quo, por assim dizer. Sim, inclusive eu queria até pedir para você falar um pouquinho mais sobre como o público recebeu a Semana de Arte Moderna, porque diante de uma mudança sempre existe uma oposição, e não só dos artistas, mas da população em geral com o modernismo, né? Sim, é. Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder. O que eu posso dizer para você com certeza é assim, os efeitos da Semana de Arte Moderna, eles estiveram, de medida, restritos aos círculos intelectuais e artísticos. o público, como a gente fala, o público de massa, ou então população, é importante destacar que naquele momento o Brasil ainda não tinha isso que nós chamamos de uma sociedade de massa, ou então uma cultura de massa muito bem consolidada. Isso efetivamente só acontece na sociedade brasileira ao longo dos 50, né? Em decorrência da expansão do rádio nos anos 30, 40, depois da chegada da televisão e assim sucessivamente. Em outras palavras, o que eu estou tentando dizer, o alcance da Semana de Arte Moderna, ele foi um alcance limitado pelos círculos intelectuais. E vale destacar que essa ideia da Semana de Arte Moderna de 22 como um paradigma de reinvenção da arte brasileira, isso é uma construção tardia, isso foi uma construção que veio a se consolidar a partir dos anos 40 em função, né, justamente da consolidação do mundo universitário no Brasil, né, das universidades legislativas. Ou seja, naquele momento a Semana de Arte Moderna é algo bastante efêmero, provisório, mas que produziu muito conteúdo, que produziu muitos documentos, que soube muito bem registrar os seus próprios fatos, documentar os seus próprios eventos, né, os artistas, eles tinham esse afã, digamos, porque não, historicista, né, de documentar as próprias artes. E, de certo, que isso foi um trunfo da Semana de Arte Moderna, porque ela soube valorizar a si e prestigiar a si como uma referência da intenção da identidade brasileira. Sim, justamente por eles saberem retratar tão bem os fatos e passar esses fatos pelas gerações, a minha última pergunta seria quais foram os momentos mais marcantes desta semana? você citou agora sobre o Vila Lobos, que ele se apresentou descalço. É, de certo que a literatura, ela é bastante anedótica, por assim dizer, ou seja, a literatura gosta sempre de enfatizar o fato de Guilherme de Almeida, né, declamar o poema Os Sapos e do Olavo Bilac, né, e ter sido vaiado e a gente e a gente sabe que que essa vaia na verdade ela foi comprada, ela foi paga, né, e perdão, do Manuel Bandeira e mais ao mesmo tempo também as apresentações da Guilmarte Nova, né, e como eu disse também do do próprio Vila Lobos foram bastante festas, inclusive porque eram bastante longas, né, mas eu diria que o que resta da literatura, os momentos mais significativos de certa literatura são esses. Bom, Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Legal, obrigado e desejo sucesso para vocês. Muito obrigado, obrigado você também que nos acompanhou até aqui. Ao longo desta semana em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna serão divulgados mais conteúdos sobre o tema. Você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube e não se esqueça de acompanhar a TV Univap nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e também no Instagram arroba TV Univap. Até mais! do YouTube Univap. Tchau.